Dois rapazes assaltaram uma loja de conveniência em Boa Esperança no sul do estado e o detalhe é que eles usavam máscaras de carnaval durante a ação. São dois rapazes. Eles entram armados com uma faca e um revólver. Um deles aborda um cliente que entrega dinheiro e o cartão de crédito. O rapaz diz que não aceita cartão e o devolve. A ação dura cerca de um minuto. Todo o dinheiro do caixa é levado, cerca de 200 reais. O assalto foi às 11h30 da noite. O estabelecimento funciona 24 horas por dia. A suspeita é que os rapazes sejam menores de idade. É a primeira vez que o estabelecimento é assaltado. Agora, o que chama mais atenção nesse caso é que os rapazes vieram com máscaras de carnaval para não serem identificados. Os jovens usavam um capuz, o que também dificulta a identificação. O dono da loja não quis gravar a entrevista. Ao terminar a ação, os rapazes fogem a pé em direção ao centro de Boa Esperança. A polícia faz buscas e localizou a faca que teria sido usada no crime. Os suspeitos ainda não foram encontrados. O que foi 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 o que foi. O que foi 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 o que foi. O que foi 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 o que foi. O que foi 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 o que foi. Tchau, tchau.